Morreu um assassino. Pedrinho matador. Você quer fazer? Não quero. Mas é objeto de pesquisa? É. Por quê? O Pedrinho matou uma rede de cem. Quantas pessoas vão ficar atormentando o Pedrinho em várias e várias vidas por meio disso? Vamos fazer o teste? Vamos. Eu fiz. Chamei o Pedrinho. Entraram pessoas que o Pedrinho matou? Entraram. Tenho material pra trabalhar. Voltamos ao testando o Dego. Então, vamos lá. Atrair a energia do Pedrinho matador e de todas as pessoas que estavam envolvidas nos crimes que ele cometeu, ou seja, todas as cem pessoas que ele matou, ou mais de cem pessoas, e todas as energias que estavam conectadas ao Pedrinho matador vão vir pra casa agora. ele já está aqui. Estão entrando. Pedrinho já está no meio. Se liga nisso. Se liga nisso. Então, pegar o nome. Então, você está sincretizando aquela energia da pessoa escrevendo o nome dela, colocando ali. Mas aí, no caso, por exemplo, você pega uma pessoa famosa, uma pessoa que você desconhece. Famosa que foi em terra. Uma pessoa que você desconhece. e você, por um experimento, faz isso invocando a pessoa, não tem níveis de, olha, isso daqui não é permitido que esse espírito fale, ou você não tem níveis de conexão suficientes pra isso. Porque, assim, às vezes ele está, sei lá, a pessoa que já se foi, às vezes está num local que não pode nem ser alcançada. Isso é do espiritismo. Exato. O budismo não tem. O budismo não tem nada disso. Não acredita, assim, umbral no espiritismo, no budismo. Não existe isso. Eu trabalho com o budismo. Eu vou te falar os limites. Existe? Existe. Qual é o meu limite? Eu tenho crivo? Muitos. Muitos. Morreu um assassino. Pedrinho matador. Ok. Você quer fazer? Não quero. Mas é objeto de pesquisa? É. Por quê? O Pedrinho matou uma rede de cem. Eu conheço o Carqui e matou uma rede de mil. Mas esse cara matou mais de cem. Quantos karmic debits, né? A gente chama de karmic debits no budismo, mas é... Quantas pessoas vão ficar atormentando o Pedrinho em várias e várias vidas por meio disso? Se eu chamar um tubarão, quantos peixes vão vir em volta para eu testar o experimento? Entende? Se eu jogar isca no mar, o que eu vou pescar? Vamos fazer o teste? Vamos. Eu fiz. Esperei um tempo o Pedrinho ter morrido. Quando eu vi que realmente a consciência dele estava apta a ser atraída por mim, pois existe isso, o timing correto para atrair uma consciência de uma pessoa falecida, falei, beleza, vou fazer. Dani, esse final de semana você vai ficar na tua mãe? Vou. Consegui a janela perfeita para fazer. Eu gravo geralmente, ela vai quarta, quinta ou sexta-feira para a casa da manhã e fica no final de semana. Então, eu gravo entre quarta e quinta-feira, porque eu sei que não tem festa, não tem balada, os vizinhos estão quietos, está todo mundo dormindo, porque no dia seguinte todo mundo trabalha. Então, o experimento é num horário controlado, duas e meia da manhã, janelas fechadas, todo mundo dormindo, vejo que não tem barulho no prédio, eu desço as escadas e subo as escadas para escutar o barulho dos vizinhos. Sendo que eu moro num apartamento de trezentos e poucos metros quadrados, que é quase um por andar. Ele é um W, então o meu vizinho fica na diagonal, não tem comunicação com a outra unidade. E eu não tenho vizinho em cima. Então, beleza. Controlado tudo? Vamos fazer o experimento. Chamei o Pedrinho. Entraram pessoas que o Pedrinho matou? Entraram. Tenho material para trabalhar. Vou encaminhar o Pedrinho? Vou. Vou quebrar o galho para ele? Vou. É um quebra de galho, Mouca? É. Sou contra o que o Pedrinho fez em vida? Muito. Posso fazer juiz de valor? Não. Vou encaminhar o Pedrinho. Tem gente que me paga para encaminhar. É um trabalho cobrado, pois eu estou abrindo mão de um tratamento para rinite para encaminhar uma pessoa falecida. Então o cara me paga um valor simbólico, tá? Fala, meu tio morreu. Mas eu não faço o experimento com o tio. Eu realmente vejo, analiso a foto e falo, o teu tio vai ser encaminhado tal dia. Voltamos ao Testando o Dego. Então, vamos lá. Atrair a energia do Pedrinho Matador e de todas as pessoas que estavam envolvidas nos crimes que ele cometeu, ou seja, todas as 100 pessoas que ele matou, mais de 100 pessoas, e todas as energias que estavam conectadas ao Pedrinho Matador vão vir para casa agora. Ele já está aqui. Está entrando. Pedrinho já está no meio. Se liga nisso. Ok? 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 Ok, sala está cheia, estação C do metrô, nós temos espíritos em todo lugar aqui dentro, e o Pedrinho, o matador, está já no meio. Projetem a consciência de vocês, como o tio Spook sempre ensinou, joguem para a sala e vocês vão ter o tranco de vocês em suas casas. Ok? Vou descansar, espero vê-los então nessa análise. Pedrinho, boa noite, beijo, divirta-se. Pedrinho, boa noite. Pedrinho, boa noite. Pedrinho, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.